Música Vamos lá, já tem fio aqui Tem fio, tem fio Tá Vamos do fio Beleza Quantos fios? Quatro Tem quantos fios vermelhos? Nenhum Último cavalo amarelo? Não Tá, tem quantos cabos azul? Um Corta o primeiro Pronto, agora símbolo Símbolo, beleza Não, tem outro de fio, Vitor O de fio esse daí, deixa pra última Porque esse eu não sei Beleza Uma carinha com uma língua Um C Com um ponto no meio Não o contrário Um C reto mesmo Tô ligado Um tridente e uma estrela Tá Tridente, cara feliz C, estrela Agora tem outro símbolo Outro símbolo? É, não É o mesmo tipo de símbolo Mas tem outro Módulo de símbolo Beleza, vamos embora então É Um Como se fosse um cachorrinho amarrado Uai É um T Na vertical Com triângulo Com três pauzinhos Ah, tá É mó estranho Aranha segurando É Aranha segurando arpa Acho que é assim Tipo isso Tipo isso Aí um N Um N todo esbagaçado Aquele mesmo N lá Um O com um pescoço Um A da Disney Tá O, A da Disney e N Beleza Agora outro fio Do mesmo jeito daquele primeiro Não, deixa ele por último Não, é o mesmo jeito do primeiro Ah, tá Beleza Quantos fios? Seis Tá Tem cabo Merevo? Não Tá Tá Procura aí um serial Serial do negócio Serial, serial É É Tem um serial aqui Último demônio ímpar? Ah Não Tá Então volta lá pro negócio Ok Tem quantos cabos amarelos? Nenhum Ih, rapaz Cabo vermelho? Um Ih, rapaz Quantos fios? Seis Ih, rapaz Nossa, coia Dois minutos Tá Me fala É Quantos cabos? Seis, né? Sim Tem cabo amarelo? Sim Não Corta o último Não foi Ih, puta Fodeu já Fodeu, fodeu Me fala os cabos que tem aí Na sequência Preto, preto Azul, vermelho Preto 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 Azul, vermelho E preto Isso Aí tem cinco cabos, né? Isso Não, seis O que você cortou agora foi? Azul O último Puta Puta Não tem cabo amarelo Não E o último O dígito do serial Não é ímpar Não É par? Isso Corta o terceiro Só vai Só vai Não foi Puta Corta o quarto Foi Dois botão Dois botão em 30 segundos Um esquerdo Detonate o branco Detonate o branco Segura Segurei o amarelo Amarelo Solta quando tiver cinco Fodeu Passou um cinco Vou ter que parar nos cinco segundos Não vai dar tempo não Ih, esfrugiu tudo Eu não vou dizer nada O cara dá uma risada Como ficou feliz pela morte Vai, vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Não, cara, chega Calma, calma Só mais um Vai, vai Vai, tá escuro Pronto, luz É, símbolo Não, símbolo não, fio Tá, vai Quantos? Quatro Se tiver mais de um cabo vermelho O último disso seria Foi ímpar Tem quantos cabos vermelhos? Um Tá Se eu ver O último cabo vermelho Amarelo Não Tem um cabo azul? Tem Só um? Isso Corta o primeiro Foi Símbolo Símbolo E agora? Símbolo Agora que nós está afiado Orelha 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 Três com um raio Um A Um A Um A da Disney E um símbolo da Coca-Cola Tá Coca-Cola Orelha E três Errou O A Orelha 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 Três com um raio Símbolo da Coca-Cola Símbolo da Coca-Cola Foi Três Foi, já era Agora mais símbolo Ué Tá, beleza Símbolo Sim, um B B? Um B com um T Tá O outro é um Pi Como se fosse um símbolo De um Pi Ih, rapaz Tá, beleza Uma estrela E uma carinha com uma língua Cara com a língua Foi B B Foi Pi O quê? Pi Pronto Agora um botão Descrito Detonate branco Botão branco Descrito Detonate Tá, dá uma volta aí Negócio E vê se tem mais de uma bateria Não, não tem Tem duas pilhinhas Só duas Isso Tá Dois minutos Botão branco Isso Segura Segurando De baixa Oi? Amarelo Amarelo? Quando o contador tiver cinco Não foi Ué Descrito Detonate branco Isso Segura Segura Segura? Segura? É Segurando Apareceu que cor? Azul Quando o contador tiver quatro Quatro Esplodiu Ah, velho Eu não vou dizer nada Nada